Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estamos aqui na laria pra trazer a parte 2 pra vocês. Então nós vamos mostrar aí como é que é. Vamos, chega pra cá. Vamos entrar nessa casa. Vamos. Mato que minhas armas são. Tá assustado. 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 Amém. 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 Então galera, estamos aqui na parte de baixo, como vocês podem ver já está bem escuro, é umas 5 e pouquinho ainda, então nós vamos mostrar para vocês então como é que é o negócio. Primeiro nós temos que olhar se não tem gente, né? Nossa, por que escuro Vem ao gravador Ô câmera Vamos ô câmera Vamos lá Tem uma luz acesa Não cai Vamos, vamos Tá um assusto É um calor, vamos Cara, a câmera tem mais medo que a gente Então galera, estamos indo na parte de baixo Mostrar que é cinco e pouco Já está meio escuro aqui Então nós vamos dar Uma volta para lado Então galera, não se esqueça e deixe o like Se inscreva no canal e se não é inscrito Nossa Meu Deus do céu Vamos câmera Olha, é bem escuro aqui Aqui tem uma máquina Isso, o larinho já foi Sei lá, acho que foi desativado faz tempo Já tem Aqui é um plano Vai Vai Vamos lá Para fora Faz tempo né Isso, já é ruim né Andar assim quando está tudo quieto Meu Deus do céu Aliás do céu Está um cocô na mão aqui também Nossa, tá lá no coração Foi um milhão já Eu vou sair do trilho Ai eu vou sair do trilho Ai eu vou sair do trilho Ah, nem mexer rapaz Por que não tá falando nada no vídeo Não sei galera, esse áudio aí vai tá muito bom Mas vamos ver o que vai dar Queto Queto Acho que tem gente falando Acho que tá bom e já tá aqui né Mostra de cobertura, tudo caindo aí né Tudo caindo Ah, eu vou aqui também limpinho né Esquisito né Nossa senhora Tava tudo cabreiro né Lá não dá pra não ir né Tá bom né Então esse foi o vídeo aí galera Espero que vocês tenham gostado Não sei se a gravação ficou muito boa né Porque nós tá com medo né Deixa o like, se inscreva no canal Desculpa pelo áudio Você ficou com vento aí Olha que tá Foi só nós chegar aqui na verdade Começou a ventar Então é nóis galera, deixa o like Inscreva-se no canal Valeu Valeu Tchau